E aí pessoal, voltamos aqui depois de 900 anos, me desculpem pela demora, mas vocês entendem né? Muitas malignizações aí que eu já falei pra vocês e continuando aqui com uma parte muito maligna, a última parte foi o Krauser né, que eu sofri demais, não quero nem lembrar o tanto que eu sofri, porque vai ficar pra história né, a surra que eu tomei. Então vamos começar aqui a parte do tiroteio, e essa parte aqui eu vou deixar baixo em volume tá, porque é quase meia noite aqui, estou gravando de noite hoje, e não quero que fique muito alto, essa parte aqui é muitos tiros, vamos ver aqui. O que você está falando? Eu pensei que ele era com você. O que você está falando? Você realmente acha que eu confio um americano? To tell you the truth, eu estava contemplando como se fossem ridícula de ele, mas graças a ele, isso não é necessário. Você estava apenas usando ele desde o começo. Oh, eu tenho que lhe dar para você. Você demonstrou bastante pouco de promissão por matar o Krauser. Quando sua assimilação com as flogas é completa, eu vou te servir como meu carro. Infelizmente, eu vou ter que declinar sua oferta generosa, eu tenho engajamentos antes. Encontre sua inteligência, enquanto você pode. Sadler falou que não confia nos americanos, mas está falando em inglês aí, né? Engraçado isso aí. Então pessoal, essa parte é uma parte que eu odeio. Olha. O capetinho com a bazuca. Essa parte é muito chata, meu Deus. Essa parte eu joguei em off, para tentar passar, sofrer muito. Olha. Chegou o nosso amigão. É o Maicão, né? Olha. Olha as comunicações. Que das horas. Ele vai ajudar nós, né? Só que para ele ajudar nós, você tem que avançar no jogo também, né? Não pode ficar só parado esperando ele matar tudo que não funciona. Olha. Trouxa. Ai, que boas testas. Vou fugir. Arregaçou. Tome seus trouxas. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí É essa parte que eu vou tentar ficar quieto, tá? Um pouco Porque tem muitos demônios E eu tenho que me concentrar muito putisticamente Nesse caralho aqui Porque eu odeio essa bosta aqui Eu não sei nem os caminhos aqui Eu esqueci todos os caminhos Aqui tem mais de duas mil rotas pra você pegar E eu nem sei qual que é a verdadeira Qual que chega no objetivo E é isso aí Vamos lá Pegando tudo aqui Vou tentar, né? Ficar um pouco quieto Tem mais itens Todos os lugarzinhos tem itens E vamos lá Antes de eu começar a gravar aqui Eu já tava tentando gravar Jogar um pouquinho em off Mas não consegui Passar não Só morri Essa parte é chata Olha Foge Foge muito Tem um cara com a bazuca aqui Olha que maldito E tem uns tacando bomba Ai meu Deus Tem uns que sobem por aqui também Ah não Ah ele tá vindo Já perdi a bazuca? Ai não Filha de uma vagabunda Como eu odeio esse jogo Meu Deus Quase tomei uma chifrada no olho Essa parte aqui eu acho que vai ser O vídeo inteiro só nessa bosta aqui Acho que eu não vou nem conseguir passar Morri Tomei no dente De onde você veio desgraçado? Só mei uma cadela Vou gastar todas as minhas básicas aqui nessa porra Já estou vendo a situação Vou morrer Me esquivei Só que não Tome chupetudo Cai no chão lixão Aqueles viado ali que me causam muito bug Morri Me causa muito ódio Sabe? Olha o Mike Mike está causando Metei no tiro em todo mundo Isso aí Estrupa todo mundo Gema Todos esses malditos Tomei lá Meteoro de Pegason Na orelha aqui agora Caiu uma porra do teto Não sei nem que bosta foi essa Ai inferno Jogo de bicha Não sei onde é o caminho Dessa desgraça aqui Só sei que eu vou tentar Não ficar muito preso Em uma parte só Sabe? Aqui tem o maldito Que você tem que se esquivar muito Para matar esse boi Ele está ali em cima da torre Faça isso Depois isto 1, 2, 3, 4, 5 E você consegue Cadê o boizinho? Vamos pegar o boi da torre Que está me trancando nós Eu nem sabia que dava para pegar ele aqui por cima Descobri isso e jogou em off Tem uma escadinha das horas secretas aqui E você pega ele pelas bundas Tem que tomar cuidado Porque eu acho que se você acertar muito a bazuca A me tranca, né? Você pode explodir ela Eu acho que isso aqui é explodível Está vendo? Que acerta Muito misterioso O Leon devia pegar isso aí para usar, né? Para me trancar geral Deixa eu me analisar Onde é o caminho Vamos investigar Ali tem um botãozinho Nós temos que apertar aquele botãozinho ali Então o caminho é para o lado de ali Onde eu estou? Estou bem aqui Então vou descer por aqui Para eu descer por aqui Eu tenho que passar por aonde? Não sei Tem uma escadinha lá embaixo Posso cair por aqui Vou cair Se eu quero ir por aqui Tem uma passagemzinha de lado de cá Mas se você apertar aqui Milhares de demônios vão vir Tem um caminho que dá para descer Sem apertar esse caminho aí E se eu não me engano Que é este caminho daqui? Não Talvez seja por aqui mesmo Não faço ideia Joguei tão off-match Que não consegui entender nada Dos caminhos malignos Desse joguinho de prostituta Que escadinha é esse, meu Deus? Não estou entendendo nada desse caminho aqui Ui, que lugar maléfico Nunca vim aqui, meu Deus Acabei de vir daqui, meu Deus Eu vou ficar o vídeo inteiro nesse lixo Eu consegui chegar nessa bosta aqui Sem precisar matar os cãos Ali, porque eu Como falei para vocês Se você apertar o botazinho vermelho Que tem aquela cela ali Ai, tomei dano Se você apertar o botazinho vermelho Daquela celinha O que acontece? Vários capetes aparecerão E você vai ter que matar todos eles E eu não quero fazer isso Daqui você volta para o começo Né? Aquele comecinho que não estava Eu já estou puto Voltando tudo O caminho é para lá E se eu subir por aqui? Mike está ali Nós veio até aqui Não tem nada para cá Para cá também não tem nada Aqui é onde nós já estava Ai, pai Olha o demônio Se lascar, cão Será que eu vou ter que ir por ali mesmo? Impossível Eu tinha conseguido achar o caminho Sem ter que passar por aqui Olha Uma grenadinha Que vai ser muito boa Aqui é onde nós já estava Ai, meu Deus Deixa eu ver outra coisa Deixa eu ver se tem uma beirada Para eu descer Só vai ter essa aqui As capetas estão tudo lá embaixo Não estou acreditando nisso não Vou ter que cair aqui por dentro Joguinho escroto Odeio demais Vai, Leon Leza Tem que ir por aqui mesmo Não vai ter jeito não Oxi Que bosta Achei que ia cair um monte de capetas aqui Mas cai um monte de capetas aqui, né? Estou moscando, meu Deus Tomei na bunda Um tirinho A baleia me trancadora Como sempre Me trancando Os capetas ali chegando E o barril de gasolina estourando Pegou alguém? Pegou alguém Trioche Vamos esconder aqui O que é isso? O que é isso? Não tem nada O Mike está demorando para matar Estou puto Minha munição vai acabar tudo aqui nessa parte Tem inimigo pra caralho Fora que essa é a primeira parte do cenário, né? Tem a segunda parte Que é ali depois Que é dois botãozinhos satânicos Que nós temos que apertar Tomei no cérebro Ló uma praga Eu tenho uma raiva desse jogo Que vocês não tem uma noção Muito putístico, sabe? Tomei nas pé Errou Tomei na dente Vem a capeta Vem a demônio da praga maligna Duas pragas Eita porra Vou tacar bomba Foda-se Desculpa pelos palavrões, tá pessoal? Mas vocês entendem, né? Tomaram o dano nasóio Até a baleia Se você soltar a luminosidade aqui A baleia sente o dano ali Sabia? Pela lonjura, né? Aí sabe Cinta Rebole Caia Gema Chore Quero muita grana Ele tá vindo Eita, meu Deus do céu Quase tomei na dente Ele tá ali, meu Deus Ele tá ali, gemendo Vou usar 3 mil quilos de rifle aqui Tomei uma na estômago Não posso morrer não Meu Jesus do céu Me salva Ixi, me fudi Tome baleia Caralho, caí daqui da verão A baleia tá dando risada de mim Vou fugir A baleia tá me rindo Vou fugir Vou fugir da baleia Trouxe baleia Fica aí, baleia Primeira parte passamos Vários capetas Ai, papaizinho Não aguento isso aqui Essa parte aqui tem muito Mais milhares de capetas infernais Ele tá vindo Olha, explodiu Você tá demorando muito aí, Mike Acelera a metranca aí Que tá difícil, hein? Eu tô fazendo tudo sozinho aqui Palhaçada Ai, meu Deus Acertou o demônio Chorou Tomei no dente Tomei na pé Tomei na cabelo Essa porra é forte Tá com capacete satânico Ui, coração Falei que ia ficar quieto, né? Não tô nem conseguindo controlar a boquinha Sai de miscão Não vê ninguém Oh, meu Deus Tomei na cérebro Ai, que susto Me esquivei Vem aqui pra brincar Tomei na orelha Vou escapar sim Esse demônio é chato Aqui tem mil capetas Vou tá com bug ali Tomei no dente Caiacão Caiu de bundinha Na bundinha do outro Leon tá sem paciência Querendo meter a lâmina Em todo mundo Isso é chato, hein, cara? Por que você não morre logo de uma vez? Eita armadura satânica Não morreu O outro vai morrer agora também, né? Eita porra Ele ficou puto Está vindo em alta velocidade Explodiu Vai, é um capeta do escudo ali Vou me esquivar Muito desonamente Me esquivei em mim Cadê minha rifle? Tenho que me trancá-lo em 000.000.000.0.1 segundos Errei Ah, vai se fuder no rabo Sim, pessoal Quando vocês for escrever no comentário a palavra bicha Tente escrever Sem ser do modo certo, tá? Porque até a palavra bicha está sendo bloqueada também Então Eita puta que pariu Escreva de outro jeito Escreva com X, com SH Vá se fuder Puta, filha da puta Ah, vai tomar na minha bunda Ai, meu pai do céu Ah, vai, já vi O viado já virou pra me dar um golpe ali O arrombado do escudo Vá se fuder Que porra é essa? Que desgraça é essa? Foda-se, filha da puta Morri, caralho Morri Inferno Que esse viado que caiu Vai tomar facada no cu Toma na bunda, toma no cu Ah, vai me fuder Da onde que chega tanto filha da puta Me explica essa porra Que eu não tô entendendo Se eu viro pra um lado Não aparece ninguém Se eu viro pro outro Trinta de mil demônios aparecem Toma, bucetudo Filho de uma desdentada Safada Ai, que susto Tem outro boi Tem mais um ali, caralho Que viadismo Ele tá com a bazuca Filha da puta Levanta não, demônio Caia Aqui tem um lá embaixo Tome muito cuidado Aqui tem vários demônios descendo Não se preocupe Porque não tem como eles subir Tá vendo que eles estão descendo ali Não vai ter como eles subir Então pode deixar eles descer de porra Deixa eu só localizar Já localizei o capeta Muito rápido Muito rápido Muito rápido Quase que eu tomei Meu Deus Estou freneticamente em choque Estou triste e chorando e gemendo Altamente em choque Em minha mente Agora uma cancelação satânica Aconteceu Dois botõezinhos lindos Você tem que apertar Um deste canto de cá E outro da beirada de lá Para isso você tem que descer até lá Os demônios correu tudo para cá Então você pode se esquivar Por um lado de cá Passando por aqui Você não pode descer Tem que ser uma beirinha De canto de ali Deixa eu só ver por onde eu subo Eu corro pra lá Deixa eu ver por aqui Vou ter que passar por ali Fuja muito O demônio desceu do nada Vocês viram né Que não tinha nenhum capeta ali Vá tomar no rabo Quem inventou isso aqui Cuidado com os demônios Que podem chegar por trás De sua bunda Vou andar Aqui tem um cão Deste lado de beirada de cá Ele tá ali ó Estava né Agora abaixou A portinha liberou Agora é só descer pessoal Ai meu Deus Maicão Maicão O que você fez comigo Meu Deus do céu Pude ser Ai mãe Deixa eu voltar pra cá Porque eu quero descobrir Onde está o caminho Que eu me perdi E vou me matar Meu Deus do céu Não posso morrer agora não De jeito nenhum Posso morrer agora Tenho que matar Todos os cãos agora Sai câmera de puta Tá atacando bomba? Pelo amor de Deus não Não tá aqui bomba não Maldito Atacar bomba Te enfia essa diamante Na bunda E acendo Para de me atacar Ai ele tá vindo O capeta da bomba Foi só falar no cão Apareceu o diabo Morre você tudo Mais um chupeteiro Explodiu Ai Ele tá vindo E eu Eu quero descer Meu Deus Não consigo descer Vou descer Vou utilizar Vou me virar Vou me esquivar Vou correr Te achei Meu Deus do céu O que é isto? Não posso morrer Porra velho Na parte final Vou morrer Não posso morrer aqui não Vai Leon Seu maldito Morri Morri na parte final Vai se fuder Ai meu Deus Passamos pessoal Passamos esse lixo Meu Senhor do céu Que jogo de filha De uma lesada Agora Continuando aqui Que eu tenho que dar save Não posso parar agora Mais um pedaço aqui De palhaçada Jogo de maldita Ai que bosta Está acontecendo aqui Gastei muito tiro Nessa porra Não tenho mais o suficiente Caralho Cadê o Maicão Para me ajudar Aquele crorno Ai bosta Ô Maicão Vamos lá Leon Irei te ajudar agora Fique de boa aí Sinta minha trancação Seus malditos Ai my god Olha essa cena Muito das horas Rodou o pior Quebrou a bunda Tome nas tetas Vagabundo Gema Vai me trancas Das horas Tomou na nuca Tome Quebrou a coluna Ai este Maicão Muito das horas Gostou disso Leon E vou te dar um desse De aniversário Um aviãozinho desse Olha que tristeza Aconteceu isso Maicão gemeu Agora Posso aumentar Posso aumentar Esse caralho aqui Maicão Tomou uma bazucada Ô tristeza Capetas malditos Irem me vingar Ô Saddler Irem me vingar Pode ser Vou pegar vocês Pela bunda Da próxima vez Seu maldito Comunicação Soum O O I'm sorry Leon Saddler You bastard It's nothing To get on Settamall Don't tell me You've never Swatted A poders And fly In essence Is this a thing What did you say Insects Life Doesn't compare To human lives When you've Acquired This power You too Will understand A dublagem Desse jogo Eu acho Muito Dasora Eu não sou Muito fã Da língua inglesa Mas quando eu vejo Eles conversando Eu acho Muito Dasora E me dá Vontade De falar Tudo inglês O dia inteiro Muito Dasora Veja Todos os itens Ao redor Tem uma Entradinha Por acá O que seria Isto Oh meu Deus To muito Longe Agora sim Puta que Pariu Acabou Essa parte Agora a Próxima Parte Nós vamos Sofrer Muito De novo Joguei Off E não Consegui Passar Irei Fazer Com Que Esse Viado Pague Triste Agora vai Ter uma Ceninha Ali na Frente Vai Ter um Save E pronto Né Vamos lá Não aguento mais Isso aqui Engraçado que Dá pra ouvir O Leon Respirando Quando ele Corre Bem Realista Isso Uma Ceninha Aqui No Meio Do Egipto Estou Me sentindo O faraó Do Yu-Gi-Oh Olha Que Dasora Pingentinho Supremo Mas Cine Dasora Oh my god Estou Com vontade De vomitar Ai Que Boste Essa Olha O Seu Maldito O que Você Está Fazendo Aqui Ai Acho Que Vou Peidar Olha O que É Isso Menino Sua Cadela Você Estava Junto Com Krauser Cachorrinha Vem Acá Oh Maldito Sharing Do Satanás Ei Seu Escruto Solte Me Oh Cadela Ai Oh Meu Deus Do céu Quis Me Matar Ai Desculpe Safada Estou Com um Capeta Aqui Dentro De mim Não sei Que porra Essa Deve Ser Coisas Do Corona Aqui Vou Tomar Um Remedinho Enquanto A vacina Não Saí Ai Ai Seu Escruto Eu vou Tentar Ele No Laboratório Preparar A vacina Porque Você Está Morrendo Seu Veado Vamos Sair Daqui Ai Safadona Isso Aí As Pragas Estão Dominindo A Bundinha De Lion Meu Deus É A Parte Da Cadeinha A Parte Da Cadeinha Dos Regenerator Não Vou Nem Pegar Item Porque Eu Já Passei Do Meu Limite De Jogo Hoje Não Aguento Mais Isso É Pessoal Agora Sim Muito Obrigado Por Terem Assistido Isso Porque Tenham Gostado Abraço Para Todo Mundo Desculpa Demora Mas Vocês Sabe Coisas Do Trabalho Né Cansaço Do Trabalho E Tudo Mais E Tem Feito Muito Frio Esses Últimos Dias Então A Preguiça De Gravar Só Aumenta Mas Me Desculpem Espero Que Vocês Entendam E É Isso Aí Um Abraço Fui Embora E Chega E Tchau Tchau